Salto Alto Pode, com Tati Serafim, o podcast do empreendedorismo feminino. Realização, canal Salto Alto. Oferecimento, Cicobi, mais que uma escolha financeira. E COPS, odontologia especializada. E Clube 1, a número 1 em planos no mercado capixaba. Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o Salto Alto Pode, o podcast do empreendedorismo feminino. Mais um produto do canal Salto Alto, que é a nossa rede de apoio a mulheres empreendedoras. Estamos aqui em mais um episódio, trazendo mais uma história linda e inspiradora para vocês. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu tenho um recadinho para vocês. Oi gente, hoje eu quero que vocês conheçam a COPS Odontologia, mais uma grande apoiadora do empreendedorismo feminino através do canal Salto Alto. Uma clínica completa e moderna, só que daqui de fora a gente não faz ideia da mega estrutura que tem a COPS. Então vamos comigo conhecer? Além da recepção e de vários consultórios lá embaixo, aqui em cima temos mais dois andares. Um somente com cintura administrativa e o outro com equipamentos de última geração, que realizam vários exames e serviços odontológicos. Agora eu estou aqui com o Leandro Salles, que é dentista e proprietário aqui da COPS. E vai contar para a gente, né Leandro, quais são os serviços que vocês oferecem aqui onde na clínica? Bom Tati, aqui na COPS hoje em dia a gente oferece desde o tratamento básico, como limpezas, restaurações, até os mais complexos, como cirurgias, lentes de porcelana. Então a COPS hoje tem, enquanto todos os tratamentos que são realizados na odontologia, você consegue aqui na COPS, sem precisar sair daqui para nada. Inclusive os exames, tomografia, panorâmica, são feitos tudo aqui dentro e na hora. Mas eu acho que o nosso maior diferencial é a forma como a gente trata os pacientes, não só os pacientes, como a gente trata também os nossos colaboradores. Então começa desde a forma que tratamos os nossos colaboradores, até a forma personalizada que nós tratamos os nossos clientes, os nossos pacientes. É uma maneira super personalizada. Cada paciente é uma pessoa. Leandro, eu aproveito e agradeço também o apoio da COPS, né? Em nome de todas as empreendedoras do canal Salto Alto, por vocês estarem apoiando o empreendedorismo feminino, né? Através desse novo projeto nosso, que é o Salto Alto PODE. Nós agradecemos. Pode contar sempre com a gente. Bom, vamos então ao nosso episódio de hoje do Salto Alto PODE. Aproveitando para falar para você que ainda não conhece o canal Salto Alto, nós somos uma rede de apoio a mulheres empreendedoras. Então conheça o nosso site, conheça o nosso Instagram, se inscreva aqui no canal, já estamos chegando a 10 mil inscritos e a gente precisa do seu apoio para chegar a essa marca, levar mais informação às mulheres empreendedoras de todo o Brasil. E você pode acompanhar o nosso podcast aqui no YouTube, mas também nas principais plataformas de áudio. Então vamos lá, nossa convidada de hoje, gente. Ela que é psicóloga, enfermeira, tem várias especializações, entre elas na área de geriatria, que ela atua hoje. Eu estou falando da Mariana Mota. Bem-vinda, Mariana Mota Tessarolo. Isso mesmo, Tati. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você que hoje está liderando e está à frente de uma empresa tão linda, que tem um propósito tão lindo, que é a Aconchego, né? Que é a casa de apoio aos idosos, é isso mesmo? Isso. É casa de repouso à Aconchego. Hoje eu atuo, então, aqui na região norte e noroeste do Espírito Santo, em três municípios, né? Aracruz, Linhares e Colatina. Eu fui pioneira aqui na região, né? E aí hoje são quatro unidades para ofertar esse serviço de qualidade para a pessoa idosa. Que lindo. E, Maule, pergunte, quantos anos você tem, Mariana? Eu não te fiz essa pergunta. Então, é 35, quase 36. E já é uma grande empreendedora e está aqui inspirando outras pessoas, contando a sua história. Eu queria que você contasse primeiro quem é realmente a Mariana, né? Se você é de Linhares mesmo, como que surgiu a sua formação na área da saúde. Conta um pouquinho para a gente quem é a Mariana. Então, a Mariana nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu vim para o Espírito Santo muito novinha, né? Minha família é toda de BH. E inicialmente morei em Vitória, depois nós nos mudamos para Aracruz. Eu fui fazer faculdade em Colatina, né? Morei lá durante o período da faculdade e retornei para Aracruz. Eu me formei em enfermagem, no Nesquim, em Colatina. E trabalhei em alguns locais, né? Lá na cidade. Mas eu sempre tive uma... Eu brinco assim que é alguma coisa aqui dentro de querer ser diferente. Na verdade, é... De não estar satisfeita com o igual. É aquela coisa. Fala que está na veia, né? O empreendedorismo. E aí, dentro dessa linha, eu tinha alguns, né? Do meu trabalho, eu tinha alguns desafios que eu enfrentava, porque eu sempre queria fazer algo novo. E trabalhando dentro de uma empresa, né? Sendo submissa a alguns cargos, a gente tem que cumprir muitas vezes o que está estabelecido. E isso não me deixava feliz, né? Isso não me trazia felicidade. Eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Sempre queria fazer alguma coisa diferente. E aí, então, eu fui, né? Surgiram outras oportunidades. Uma grande oportunidade, inclusive, na época de me mudar para São Paulo. E acabou que isso não deu certo. E eu comecei a trabalhar numa empresa nessa época em Vila Velha. Eu conto essa história para as pessoas. E as pessoas acabam, assim, realmente surpreendendo. Ela é uma história meio de arrepiar, assim. E aí, eu fui trabalhar numa empresa em Vila Velha. Nessa empresa. Era uma empresa de material hospitalar. Então, eu rodava o Espírito Santo todo. Apresentando esses materiais, né? Como enfermeira, RT, dessa empresa. E eu sempre passava. Descia a terceira ponte. Eu sempre passava na frente de uma casa de repouso. E aí, eu falava assim. Poxa, um dia eu quero entrar aí dentro. Um dia eu quero entrar aí dentro. Um dia eu quero entrar aí dentro. E aí, realmente por destino. Eu acredito que tinha que acontecer. Um dia me ligaram para fazer entrevista nessa casa de repouso. Eu estava muito bem na minha empresa, na empresa onde eu estava trabalhando. E eu entrei, né? Fui para fazer entrevista porque eu queria entrar realmente na casa de repouso. Na verdade, eu não tinha interesse pela vaga. Você queria conhecer o espaço. Queria conhecer o espaço. Então, eu falei, vou aproveitar aqui, né? Que eu tenho essa disponibilidade e vou lá fazer essa entrevista. E aí, eu entrei lá para fazer entrevista. Eu me lembro que eles falaram assim, olha, tem mais duas pessoas para fazer entrevista junto com você. Então, você aguarda, né? Que quando as duas pessoas chegarem, a gente inicia o processo. E aí, as pessoas não chegaram para fazer entrevista. E aí, eu falei, olha, arrepiei mesmo. Então, eu falei, bom, tem alguma coisa, né? E assim, eu senti uma energia muito grande, muito boa quando eu entrei dentro dessa casa de repouso. Essa casa de repouso se chama Bem Viver. Ela está localizada ali na descida da terceira ponte. Eu hoje sou muito amiga dos proprietários. A gente mantém uma relação muito legal. E aí, então, eu fiquei aguardando esse processo, né? Essas pessoas chegarem para a gente iniciar o processo de seleção. E nesse período, as pessoas não chegaram. E aí, eu fui, olhei os quartos, conversei com os idosos, conversei com os funcionários. Fui na cozinha, também café. E aí, assim, realmente as pessoas não chegaram e eles me chamaram para conversar. Os proprietários já são pessoas muito experientes. Eles hoje têm mais de 20 anos no mercado. E aí, eles falaram, olha, a gente está procurando o seu currículo e tal. E o seu currículo não está aqui. Mas eu tenho certeza que eu te liguei e tal, né? E aí, eu fui achando aquela coisa realmente cada vez mais estranha. E aí, eles falaram, olha, eu não sei se você... Aí, eu conversamos. Ele perguntou várias coisas e tal. Contei, né? Da minha experiência profissional. E aí, ele falou, olha, eu não sei se você acredita. Mas você tinha que estar aqui hoje. E eu queria te falar que o seu lugar não é aqui. O seu lugar é lá em Aracruz. E aí, eu falei, olha, então, eu gostei demais disso aqui. Eu gostei demais da casa de repouso. Mas em Aracruz não tem casa de repouso. Ainda brinquei. Eu não sei que vocês vão até lá e vão abrir uma casa e tal. E aí, eles falaram, não. O seu lugar é lá em Aracruz. É muito perigoso isso que você faz rodando em estado. Você é muito nova, mulher, né? Se acontece alguma coisa com você na estrada, né? Aquela preocupação. Eles também têm uma filha, que é enfermeira. E aí, ficou naquele negócio, assim. Eu falei, olha, mas lá não tem casa de repouso. Ele falou. Mas daí a oportunidade. E aí, eu falei, então, eu não tenho dinheiro pra abrir uma casa de repouso. Isso deve ser absurdamente caro. E aí, ele contou a história dele, né? E tal, que não vem ao caso. Mas, ele falou assim, Quando a gente quer uma coisa, a gente precisa correr atrás. E se a partir de agora é isso que você quer, você só volta aqui pra me perguntar como é que abre uma casa de repouso. E eu fui embora. Naquele dia. Pensando, bom, pelo menos eu cumpri minha missão. Entrei dentro da casa. Eu queria muito conhecer. E aí, cheguei. Liguei pro meu marido. Na época, ele era meu noivo. Falei, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Muito louco, assim. Você não vai nem entender nada. Quando eu chegar aí em Aracruz, a gente conversa. E aí, cheguei em Aracruz. Falei pra ele, olha, acho que eu tenho que abrir uma casa de repouso. E aí, ele falou, olha, como assim? Eu contei pra ele o que tinha acontecido. Ele é formado em administração. E ele falou, olha, eu preciso que você entenda o que é gerir um negócio. Ele tem uma loja de material hospitalar, né? Hoje, com unidades aqui em Linhares e lá em Aracruz também. E ele falou assim, eu preciso que você entenda, né? O que é gerir um negócio? Você tem amor pelo que você faz, né? As pessoas realmente são apaixonadas pelo cuidado que você oferece. Mas você precisa ter noção que a gente precisa de um negócio rentável. Investir em algo que seja rentável. Senão, né? Não dá pra pagar as contas com amor, né? E me lembro até hoje dele falando isso. Então, você estuda sobre e me prova que é rentável. Eu falo que a partir desse dia nunca mais eu dormi. Que você foi estudar. Fui estudar. Fui estudar sobre as nossas legislações. Eu fui buscar inspirações em outros lugares. Pesquisei muito no Google, Facebook. Na época, no Instagram, não existia. Não era tão evidente. Fiz contato com algumas casas de repouso. E comecei a estudar sobre. E, de fato, eu não tinha noção do que era gerir um negócio. Do que era emissão de nota fiscal. Compra, essas coisas. Eu era uma enfermeira, né? Assim, então eu sabia cuidar. E aí, ele me falou, olha, existe... Eu soube que tem um curso no Sebrae, que se chama Empretec. E eu vou pagar esse curso pra você fazer. É um curso de formação de empreendedores. Eu acho que vai ajudar muito. E, de fato, foi. E, assim, um dos merchanos do Empretec é que é um divisor de águas. E é verdade, é um divisor de águas. Pra quem não fez, fica a dica. Vale muito a pena. E, quando eu iniciei, o Empretec, de fato, foi um aprendizado muito grande. Dentro do Empretec, a gente é estimulado ao empreendedorismo, assim, sabe? Ao máximo. A gente tem que criar uma empresa. A gente tem metas pra bater. E aí, existem as premiações, né? Tanto de metas, quanto de inovação. E, quando falaram pra mim, né? Apresentaram no início do primeiro dia do curso, que existiam essas metas e que isso teria premiação, eu dei tudo de mim. Eu queria o prêmio. Ganhar. Eu queria ganhar. E aí, foi isso que aconteceu. Eu ganhei o prêmio, né? Da minha empresa, na época, era pra vender capelete. Ah, não tinha nada a ver com o curso. Não tinha nada a ver. Você criou outra empresa. E aí, a minha madrança fazia capelete na época, eu falei, vou vender capelete. E aí, de inovação, eu criei a pipoca de capelete. Era um capelete, colocava o capelete no micro-ondas e ela estoura, fica tipo uma pipoquinha e vira um tira-gosto, um petisco. E aí, ganhei a premiação e, pra mim, falei, bom, acho que eu tenho alguma coisa aqui dentro que pode dar certo, né? E aí, de fato, voltei nessa casa de repouso. Foi muito legal também, o dia que eu voltei e eu liguei pra eles. Às vezes, eles falaram, você já tá aqui no portão? E aí, voltei, conversei, tirei minhas dúvidas e iniciei todo o processo, né? Até a abertura da primeira unidade da casa de repouso, que foi lá em Aracruz. Então, demorou um ano e meio esse processo, né? Oito meses depois do Empretec, eu abri a primeira unidade da casa de repouso, lá em Aracruz. Ai, que legal. E seu olho brilha, né? Brilha, eu sou apaixonada. E, assim, quando você começou, a primeira pessoa que você dividiu, isso foi seu marido, né? Que te incentivou e tudo, e está com você até hoje, né? Tá. E, mas você tinha um emprego fixo, quando você decidiu. E como que foi, assim, a questão do restante da família, dos amigos, das pessoas mais próximas, assim, até mesmo do ambiente de trabalho? Como é que foi a aceitação de um projeto tão inovador, assim, né? Pra você, tão nova, liderar? É, mais uma vez, assim, quem quer empreender, a pessoa realmente tem que querer. Porque desafios tem um monte, né? Pessoas falando que não vai dar certo, tem mais ainda. E não aconteceu diferente comigo. É, quando eu falei pra ele, né, pro meu marido, que é meu sócio hoje, né, nas três unidades, de Aracruz e das duas daqui, hoje eu tenho uma sócia na unidade de Colatina, também, ele falou, eu preciso que você me mostre que é rentável. Então, ele associou o meu negócio a um negócio, né? E eu até tive um pouco de receita, Tati, de pensar que eu trataria aquilo como um negócio. Porque o que eu tinha, realmente, era a certeza que eu precisava fazer algo diferente pro meu público. E aí demorou um pouquinho pra que eu entendesse, de fato, que era um negócio. E que era possível fazer negócio e ter amor ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu fui apresentar pra minha família, eu sou a caçula da minha mãe, e eu era novinha, eu tinha 24 anos, né? 24, é, 24 anos. E as pessoas falavam, coitada, vai fazer alguma coisa, não mexe com isso não e tal. Pra eu, de fato, abrir a casa de repouso em Aracruz, eu tive que largar esse meu emprego em Vila Velha, voltar pra Aracruz, eu comecei a trabalhar no hospital. O intuito de trabalhar no hospital é porque eu precisava de dinheiro, eu tinha um carro, velho, bem velho, inclusive eu vendia esse carro pra ter recurso pra investir. E aí era assim que a gente fazia, a gente alugou uma casa, um mês a gente pagava aluguel, comprava material de construção, no outro mês pagava pedreiro e não comprava nada. E daí comprava no outro mês e tal. E assim, por isso demorou também tudo isso, um ano e quatro meses, porque eu não tinha um dinheiro alto pra investimento. E eu ouvia das pessoas o tempo todo, você é louca, você não mexe com isso não, vai te dar dor de cabeça, você não sabe o que quer ter um negócio, você já pensou que você vai ficar refém, né, daquilo. Os próprios enfermeiros não acreditavam na possibilidade, por isso hoje eu defendo tanto o empreendedorismo na enfermagem. Eu ouvi de muitas mulheres também, né, que é uma coisa que poderia não dar certo, que poderia quebrar a cara. E a minha família, não é que eles torceram contra, eu acho que eles quiseram me privar da possibilidade do erro. E de fato não acreditaram, né. Então assim, não foi realmente, não foi fácil, eu tive que lutar contra tudo e todos, e o meu marido é quem estava realmente do meu lado. Quem realmente falou, não, você tem potencial, vamos lá que vai dar certo. Que legal, e é tão lindo, né. E é bom você contar, porque às vezes a gente vê histórias de sucesso, igual a sua, hoje você está colhendo os frutos, né, daqui a pouco a gente vai falar de alguns desses frutos, e por isso você está aqui, né, já é um fruto, porque você está aqui inspirando outras mulheres. Mas quando a gente vê uma história de sucesso, às vezes a gente não imagina como que foi, né, para a pessoa chegar até lá. E nunca é tão fácil, igual as pessoas acham que é, né. Então assim, tem a resistência das pessoas, tem a falta de dinheiro, que muitas vezes persegue a gente, mas no fim o que prevalece é o amor e a força de vontade, né, que é o que você está falando que você fez. E quando que você viu, você com um ano e meio de preparação praticamente, você abriu a primeira unidade em Aracruz. Isso. E quando que você abriu depois em Linhares e Colatina? Então, quando, aí nesse período todo, né, iniciei a casa, eu tinha minha formação como enfermeira, eu já tinha definido desde a minha formação que o público que eu gostaria de trabalhar era com pessoas idosas, mas eu não tinha dinheiro. Ou eu fui para abrir a casa ou eu me especializava, então não dava para fazer as coisas. É, uma coisa de cada vez, né. Logo quando a casa abriu, eu tentei uma especialização na Universidade Federal de São Paulo, porque daí se eu tentasse pela Universidade Federal, eu não teria que pagar, porque eu realmente não tinha dinheiro. E eu acho até muito engraçado quando a gente fala não tinha dinheiro, não tinha dinheiro mesmo, assim, sabe? As pessoas hoje olham e falam assim, ah, foi muito fácil, você deve ter investido tanto, tanto de dinheiro, né, e você tinha esse tanto de dinheiro? Não, não tinha dinheiro. Eu tinha muita força de vontade, trabalhava para caramba, eu dava aula, eu dava palestra, eu fazia várias coisas para poder arrecadar ali dentro da minha área, né, do que eu tinha de conhecimento para arrecadar algum dinheiro para investir no meu negócio. E assim, era o meu marido também. E aí, então, fiz essa especialização, né, porque foi gestão e enfermagem, que eu precisava entender um pouquinho mais sobre gestão, quando foi 2016, né, a casa já estava com um ano de funcionamento, eu percebi que eu precisava me aperfeiçoar no cuidado da pessoa idosa, e aí eu quis buscar uma instituição de ensino que me trouxesse realmente a realidade do meu negócio, e aí eu poderia ter, por exemplo, saído do hospital na época, né, mas eu precisava investir nos meus estudos, eu precisava me especializar, então me mantive no hospital, trabalhava à noite no hospital, na casa de repouso de manhã. E aí, eu fui para São Paulo, eu estudava de 15, 15 dias em São Paulo, fui para o Einstein, escolhi realmente uma instituição que me desse uma base muito bacana, uma instituição de renome, fiz meu estágio lá, estudei tudo, quando eu acabei essa especialização, eu pensei, bom, não está bom. Eu fui e tentei uma especialização na PUC do Rio, fiz essa especialização agora em gestão geriátrica e gerontológica, que são para serviços direcionados à saúde da pessoa idosa, de fato, né, independente da área. Tentei uma bolsa de mestrado, iniciei o mestrado em psicogerontologia, nesse mesmo período eu percebi uma demanda para a área da psicologia, então eu formei primeiro em enfermagem, e depois eu vi, o empreendedor, o empreendedor, ele percebe isso, né, a ausência de profissionais, especialistas na área da pessoa idosa, eu não tinha para quem referenciar meu público, eu não tinha para quem referenciar os familiares dos meus idosos com queixas associadas ao processo do envelhecimento, então eu pensei, vou voltar para a faculdade, né. Voltei para a faculdade, me formei em psicologia, no meio do caminho também fui me especializando já para adiantar o processo, então fiz psicologia clínica, fiz neuropsicologia, hoje eu atendo no consultório, né, no espaço 146 ali na Praça 22 de Agosto, todas as quartas eu atendo pessoas idosas e demandas familiares associadas ao processo do envelhecimento, processo de luto, cuidados paliativos, e aí eu realmente fui direcionando isso daí. Acontece que com o ano da casa em Aracruz, eu estava com cinco idosos de Linhares, aí eu comecei, né, acender um alerta, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu comecei a estudar o mercado de Linhares, né, e aí vim tentar empreender aqui em Linhares, e eu já vim, diferente de Aracruz, que foi super difícil no início, né, Aracruz é uma cidade pequena, conservadora, demorou um pouquinho para que eu tivesse entendimento e aceitação das pessoas, fiz muita palestra em escola, igreja, faculdade, eventos, para tentar realmente divulgar o nome da casa de repouso, divulgar meu trabalho, e foi assim que eu comecei a ter demandas, né, E aí eu abri a unidade do Colina, né, ali em frente à Excelsa, já com cinco idosos e pessoas esperando. E aí foi questão de tempo, assim, com menos de seis meses a unidade já estava cheia. Isso aconteceu em 2018, finalzinho de 2018. Quando foi 2019, eu iniciei um projeto para expandir a unidade, para aumentar, e aí nesse meio tempo, né, aconteceu de uma moça me procurar, uma assistente social de Colatina, que ela havia feito em Pretec, com o intuito de abrir um centro-dia lá em Colatina. E aí, quando ela me procurou, eu falei, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu vou te explicar sobre o centro-dia, mas eu queria te propor uma possibilidade, porque eu quero abrir uma unidade em Colatina, só que eu não tenho braços em Colatina, eu não vou dar conta de fazer tudo também, eu tenho que ter noção, né. E aí, se você quiser, né, você entra lá com o serviço, com o seu conhecimento, e eu com o meu conhecimento na parte de como funciona uma casa de repouso. E aí nasceu uma outra sociedade, que é a casa de repouso de Colatina. Acontece que Colatina não tem imóvel, não tinha imóvel para poder funcionar uma casa de repouso, né, e acabou que a unidade de lá teve que ser construída. Hoje, no Espírito Santo, a gente tem em torno de duas ou três instituições que são construídas de baixo, realmente com o propósito de ser uma casa de repouso, e a minha unidade de Colatina é uma delas. E aí veio a pandemia, veio tudo isso ao mesmo tempo, eu suspendi a possibilidade de ampliação da unidade do Colina, e o projeto de Colatina começou, foi tocando, né, lentamente ali, com todas as dificuldades da pandemia. E aí quando... O que acontece nesse período, Tati? Muitas instituições, muitas casas de repouso foram contaminadas, tiveram altos índices de óbitos, era um grupo de risco, né, um grupo de risco, e eu fiquei com muito medo de, sabe, de avançar. Eu parei. Nesse mesmo período, eu fui convidada para participar da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Luga Permanência, que hoje supervisionam, né, mais de 7 mil instituições do Brasil, e para mim foi uma coisa, assim, sensacional ser convidada para participar da Frente Nacional. E aí a Frente Nacional elaborou vários documentos, vários manuais, protocolos, para prevenção e também para resoluções, no caso de contaminação, né, ou surtos da Covid dentro das instituições. Isso me deu uma certa visibilidade, e eu comecei a ter uma procura muito grande. Então, enquanto vários empreendedores estavam sofrendo com a pandemia, eu estava tendo procura, né. E aí nesse período eu vi uma demanda grande para o atendimento, e abri a segunda unidade aqui de Linhares. Então, a unidade daqui de Linhares surgiu, assim, a segunda unidade surgiu muito rápido. Ela, em menos de dois meses, eu pensei, a GIG já estava funcionando com todos os alvarás. Inclusive, Linhares é um município muito bom para se empreender. Tem, realmente, o município abraça, né, o empreendedor. E aí, em março, então, em 2020, né, no meio da pandemia, eu estava abrindo uma empresa, a terceira, né, Casa de Repouso do Interlagos. E, em março de 2022, nasceu a Casa de Repouso de Colatina. E foi nesse momento que você percebeu que deu certo? Ou teve um momento específico, assim, que você parou, por Deus, agora deu certo? Foi qual o momento? É, foi nesse momento. Foi realmente quando eu vi que eu estava falando de quatro unidades, que eu me toquei realmente, né, que eu estava fazendo alguma coisa, que eu sabia o que eu estava fazendo, que as pessoas procuravam a Casa de Repouso, não pela estrutura, não por luxo, sabe, mas pela oferta e qualidade do que eu estava propondo para as pessoas. Eu busquei selecionar pessoas e aí eu tenho hoje 99% dos meus funcionários da minha equipe é composta por mulheres. e eu acho isso muito interessante para ser tratado aqui. E aí eu realmente comecei a perceber que as pessoas me conheciam, que a minha ideia inicial era ser diferente, ser reconhecida pela qualidade do que eu me propunha a fazer. E, de fato, ser reconhecida como a Mariana da Casa de Repouso a contigo. Então, quando eu passei a realmente ser conhecida dessa forma, eu falei, pronto, acho que eu estou no caminho certo. E quando você foi para essa frente nacional, que você falou, você estava representando todos os profissionais dessa área a nível de Brasil, né? Então, acho que o orgulho, né, não só seu e de todo mundo que está ao seu redor, mas também da gente que faz parte, né, da cidade, onde você está inserida, né, o seu negócio está inserido, é muito legal. E bate aquele orgulho, né? Bate, nossa. A frente, ela é composta por vários voluntários, né, do Brasil e fora do Brasil. Então, aqui no Espírito Santo, eu represento essa frente nacional, né? Recentemente, mês passado, eu fui para Brasília representando a frente nacional para tratar dentro do Ministério da Saúde sobre a legislação que estabelece as normas de funcionamento das casas de repouso, né? Então, eu fui a convite do Conselho Nacional de Saúde. Para mim, assim, foi uma honra. São mais de 7 mil instituições no Brasil e eu estava lá representando as 7 mil instituições. Garota mentida, né? Eu estava... Para mim, é. E a gente tem que ser mesmo, né, Mari? A gente tem que... É desbravar mesmo, né? E não parar quando as pessoas duvidam, né? Igual a gente estava falando lá atrás. E hoje, você colhe os frutos, né? Igual você está falando aí do reconhecimento, onde as pessoas já buscam pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Eu costumo dizer que primeiro a gente mostra resultado, depois a gente vende sem precisar de vender, né? Porque quando a gente está começando, as pessoas não acreditam na gente e a gente tenta a todo custo vender a nossa ideia e parece que é quase que impossível, né? E aí, quando a gente mostra resultado, as coisas começam a fluir. Quando você vê esse reconhecimento, assim, das pessoas buscando por você e hoje você está representando, né? de maneira nacional o nosso estado dentro do seu trabalho e colhendo outros frutos, qual é o sentimento, assim, de dever cumprido? Como que é? É, eu falo que se a gente for falar dever cumprido, a gente está parando por aqui, né? É. Então, eu penso que eu estou no caminho certo e que eu não vou conseguir parar por aí, né? Para você ter ideia, realmente, de demandas que a gente vai percebendo, eu não consigo parar. Eu crio coisas na minha cabeça que no momento não dá para implantar, mas, assim, recentemente, montei um espaço integrado em cima da casa de repouso, para atendimento clínico, para cursos. E aí, é realmente nessas situações, né, de demandas que a gente vai observando. E quão gratificante é as pessoas reconhecerem o seu trabalho, te valorizarem por isso, dificuldades acontecem, né? Assim como a gente tratou anteriormente, as pessoas, muitas pessoas estão ali, né? Não é que não estão desejando mal, mas que realmente não acreditam na possibilidade. E uma coisa que eu sempre tive, que eu sempre tive comigo, é realmente acreditar em mim. E eu tinha certeza, assim, sabe? Que ia dar certo. Eu me dedico integralmente a isso. 24 horas, 365 dias do ano. Que lindo. E aí, gente, falando de frutos, né? Acabou que a gente se conheceu lá em um desses momentos que você estava colhendo os frutos. Eu, como canal Salto Alto, fiquei em terceiro lugar, né? Da categoria MEI, no prêmio Sebrae Mulher de Negócios aqui do Estado. E ela, gente, ficou em primeiro lugar na categoria Microempresas, né? Representando aí, foram mais de 150 inscritas em todo o Estado. E a Mari levou esse prêmio junto de tantas outras histórias, né? De mulheres que também são um sucesso, deram duro, mas a sua história, né? Sobressaiu. Como que foi esse momento, assim? Eu acompanhei tudo, eu estava lá junto com você. e foi uma emoção, né? Primeiro, o orgulho de você ser daqui, de ser essa mulher incrível que você é. E conta pra mim, como que foi participar e receber esse prêmio? Ó, Tati, em 2016, eu me inscrevi também no prêmio. Porque eu tinha certeza que eu sabia sobre empreendedorismo. Tinha um ano de negócio e achei que sabia alguma coisa. E aí, eu me inscrevi, claro, né? Não fui selecionada. E aí, esse ano, quase que eu não me inscrevi. O pessoal do Sebrae aqui de Linhares me mandou mensagem, falou, ó, sua história é inspiradora e tal. Se inscreve. E eu falei, ai, tem que gravar vídeo. Eu não sou muito disso e tal. Não é muito disso. Tá aqui, ó, no podcast, dando entrevista. E aí, eu falei, ai, não sei. Ai, tá bom, vou me inscrever. E quando eu sentei pra escrever a história, né? Que eles pedem realmente... É tudo muito limitado, né? De caracteres e tudo. Falei, meu Deus, eu falo pra caramba, como que eu vou limitar isso aqui? E eu tentei buscar realmente a minha essência, assim, da sensibilidade do que eu acredito, do que eu faço, realmente. E aí, quando fizeram contato, né? Você foi selecionada pra possibilidade de premiação. Aí, gente, são 157 mulheres inscritas. Existem três categorias, tá? E aí, eles selecionam uma quantidade de mulheres. E fazem entrevista, né? Fazem a entrevista, a gente faz entrevista por vídeo, eles pedem pra gente enviar algumas imagens, os dados da empresa, tem que estar tudo certinho, regularizado, né? Tem que ter o seu CNPJ, tudo certinho. E aí, acontece o dia da premiação. Eu fui, de verdade, assim, se der alguma coisa pra mim, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, Já falou a pena, tá lá, né? E se não der nada também, tá bom. Bom, é, e assim, eu fui, eu falei que fui da doideira de chamar, de levar meu pai, minha mãe e minha madrasta, que é a minha segunda mãe, além do meu marido, né? E aí, eu falei, gente, eles vão ter um treco aqui. Porque eles estavam muito nervosos, muito nervosos. E assim, eles prepararam um ambiente tão bonito, né, Tati? Sim, foi muito legal. E o discurso, de uma forma muito bonita. E aí, chamou a terceira colocada, chamou a segunda colocada, e aí, quando ela começou a falar, que eu nem entendi muito o que ela tava falando, eu só me toquei que ela, que ela falou, e assim nasceu a casa de repousar com o Chico. Nossa, na hora que ela falou aquilo, até hoje, meio meu sonho. Eu quase tive um treco, assim, e foi quase um treco mesmo. E aí, eu tendo que dar ali assistência pro meu pai, com minha mãe, todo mundo muito nervoso, muito feliz, assim, eu realmente fiquei, sabe, assim, extremamente feliz. E, e foi um reforçamento, sabe, assim, parece que eu precisava daquilo. Assim como eu falei anteriormente, a gente passa por diversos desafios na nossa vida, né, muitas vezes de, de acreditar realmente nas pessoas, na essência das pessoas, a gente vai tendo algumas, alguns desapontamentos ao longo da nossa vida também, e que faz com que a gente repense muito na nossa capacidade, né, quanto, quanto mulher, primeiro de tudo, mas quanto gestora, quanto profissional. E aí, no momento de fragilidade, realmente, que eu tive essa dúvida, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Aconteceu isso, aconteceu a premiação. Então, foi realmente pra mim perceber que eu, o caminho que eu tô seguindo, né, com humildade, com honestidade, né, com, realmente, com muita dedicação, não basta, o amor, ele é essencial pra qualquer negócio, mas é muito importante que você tenha conhecimento técnico daquilo que você tá fazendo, né, técnico e científico. e eu sempre defendi isso, né, eu acredito que por isso eu tô onde eu tô. E, e aí, pra mim, foi um reforçamento, realmente, de, poxa, você tá indo bem. Era o momento que você precisava. Precisava, precisava. E, assim, Mari, as pessoas buscam muito aquela receita pronta do sucesso. E eu acho, assim, que você tem tudo aquilo que um empreendedor de sucesso deve ter. É, porque, às vezes, a gente acha que é só ter uma mente criativa, e não é. é ser criativa, é ser resiliente, é estudar, igual você falou, estudar o seu negócio, né, não é de qualquer jeito. Então, assim, saber se o negócio é rentável. E quando você falou, eu não sabia se eu poderia cuidar das pessoas e ganhar dinheiro. É muito o que eu sinto, eu até me emocionei, assim, quando você falou, porque o canal Salto Alto é isso, né, eu não sabia que eu podia ganhar dinheiro ajudando as pessoas. E, eu acho que é aquela, aquele algo a mais que uma empresa deve ter, né, que é o amor, que é a paixão pelo que a gente faz, de você inspirar outras pessoas, de você cuidar das pessoas. E, assim, você já é um sucesso e eu tenho certeza que será muito mais, né, pela mulher dedicada, que você é super profissional e a gente não chega em algum lugar se não for para o merecimento, entendeu? A gente pode até chegar, mas a gente não permanece, né? Verdade, né? Então, assim, é muito linda essa história, fiquei muito feliz mesmo por você de coração, por isso que eu te chamei, te convidei, fiquei muito feliz de a gente ter se encontrado nessa premiação, nada por acaso, né? Depois eu até vi que a gente já andou conversando sobre o canal, né? Depois que eu fui ver, não lembrava, mas, assim, estou muito feliz de te receber, contar melhor a sua história, agora eu vou ser oficialmente membro do canal Salto Alto também, mais uma vez, bem-vinda, tenho certeza que você tem muito a contribuir com o nosso, com a nossa rede de apoio, né? Inspirando as mulheres e também aprendendo com a gente, né? A gente forma uma grande rede. E para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para as mulheres que estão assistindo a gente, que muitas vezes tem dificuldades, as dificuldades, que você mencionou aqui, que muitas vezes estão pensando em desistir, né? Estão batendo na porta ali a dificuldade. O que você falaria para elas que estão assistindo a gente agora? Então, não existe empreendedorismo sem dificuldade. Eu não conheço. uma coisa que as pessoas normalmente têm de desculpa é que eu não tenho tempo, eu faço coisas demais, para mim é mais cômodo permanecer onde eu estou. E existe ali grandes possibilidades de negócios, né? Que muitas vezes estão armazenadas dentro das cabeças. E todo mundo fala para mim, assim, nossa, como você consegue fazer tanta coisa? Eu organizo o meu tempo da melhor forma, eu também sou mãe, sou esposa, sou filha, sou amiga, né? Então, a gente precisa também ter essa relação, essa parte social muito bem resolvida. E eu acredito que se você tem de fato esse propósito, né? Se você acredita em você, mesmo que as pessoas não apoiem, mesmo que as pessoas falam que não vai dar certo, mas se você acredita em você, você pode ter certeza que com persistência, com muita dedicação, com conhecimento técnico e científico e com amor, isso vai dar certo. E vai dar certo. Dá certo. Que linda. Mari, muito obrigada. Muito obrigada, vida. Nos vemos mais lá daqui pra frente. Espero de fato mesmo, desejo muito, muito mais sucesso para você, que eu tenho certeza que você vai ter. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Foi lindo conhecer melhor a história da Mariana. Você que quiser rever os nossos episódios, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar todos os nossos episódios do Salto Alto Pod. Como eu disse pra vocês, estamos no YouTube, mas também nas principais plataformas de áudio. E pra encerrar, eu queria mandar um abraço pra todas as empreendedoras e membros do canal Salto Alto. Hoje, somos centenas de mulheres já nessa grande rede, não só aqui em Linhares, mas em outros municípios da região. Em breve, estaremos em Vitória levando eventos do canal Salto Alto pra lá também. E quero agradecer todos os nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer. Primeiro, a 7D, que está oferecendo aqui todo esse espaço e essa estrutura. Vocês viram que nós estamos chiques hoje, né? Olha que cenário chique, gente. agradecer a toda a equipe da 7D, agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi, à Clube 1 e também à Copes e nossos apoiadores, como a Premia Pão, a Cheri, que me veste, a Versus, as meninas que me arrumam lá da Fabi Cabral, a Mary Elmer. Um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Vocês incentivam a gente a continuar e fazer o propósito do canal Salto Alto acontecer. Então, continue acompanhando a gente em nosso site e nas nossas redes sociais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Salto Alto pode. Contate Serafim. O podcast é do empreendedorismo feminino. Realização, canal Salto Alto. Oferecimento, Cicobi, mais que uma escolha financeira. E COPS, odontologia especializada. E Clube 1, a número 1 em planos no mercado capixaba. no mercado capixaba. osbitos dosis tá... E aí,